Tudo bem? Boa segunda-feira pra vocês, estamos aí juntinhos, hoje o tema é sobre afinação. Como eu uso um afinador eletrônico, como eu afino, o que que muda aí, o que que eu tenho que saber, o que eu tenho que perceber aí, ouvindo. Havia diferença aqui, ó, entre essas duas comas, o que que aconteceu? Desse jeito que está aparecendo a afinação pra você, é uma afinação barra. E aí as marquinhas de caneta aí famosas. Muita gente não consegue tirar o grave, principalmente no sax tenor, e timbra esquisito e não afina, cara, fica estranho. Nem sai às vezes, então... O presente é agora, cara, tá? Dá tudo, entrega tudo. Esse tema é muito importante, gente. Acontece muito aí do aluno, ele afina o instrumento, mas afina de uma forma errada, e quando vai tocar fica desafinado o sax assim mesmo. Por quê? Por causa de um pequeno detalhe que eu vou passar pra você nesse vídeo aqui. Você perceba aí, ó, que eu estou usando um bóton aqui. Que bóton é esse, professora? Percebi. Esse bóton aí que você está vendo agora no detalhe, é o pessoal aí, ó, que me deu de presente quando eu fui lá na Expo Music no ano passado. Aí foi muito legal, encabeçado pelo Almir. Tivemos até um jantar depois. Ganhei essa gravata também aqui, ó. Muito linda a gravata, talvez não dá pra ver no detalhe aí, mas ela tem umas pontinhas aqui, muito bonitinhas, alaranjadas. É muito bonita a gravata, ganhei lá. Nossa, de quem que foi agora? Será que foi da Julie Scorsi ou daquela outra senhora do Sul, cara? Meu Deus, agora eu esqueci, hein? Mas muito legal, estou feliz pelo presente, ó. Deus abençoe todos vocês muito, ó. Dia 7 de outubro, é um sábado. Vai lá na Expo Music, quero te conhecer. Dá um abraço de você aí, conversar. Vai ser muito legal, estou no stand da Saque Shop lá. Já estamos caminhando aí pro final do mês e não deixa pra última hora pra participar do sorteio, hein? Porque depois não dá tempo e não adianta vir chorar. Professor, não consegui mais. Por quê? Comprou no boleto, por exemplo. Boleto demora, até cair lá certinho, liberar o acesso. 4 dias úteis, 5 dias úteis. Aí você fica de fora, entendeu? Porque tem um sistema dentro dos assinantes lá. Vai lá que você vai entender como é que é, tá? As informações aí, ó. Uma máquina de instrumento, esse é o Vermon Provence, cara. Um excepcional instrumento, tá? Você não pode perder aí a oportunidade de participar desse sorteio, tá bom? Deixa o seu joinha pra mim, ok? Se inscreve no canal também. Bacana, tem muita gente que vê os vídeos, mas não se inscreve no canal. Se inscreve lá pra você ficar sabendo, né, das novidades. Às vezes eu atraso um dia ou dois aí, mas vou ser avisado. Ah, isso é importante, ó. Tem um sininho, gente. Se você vê os vídeos pelo celular, clica no sininho aí, beleza? Não deixe de clicar, porque aí você é avisado no próprio celular. Ó, tem um videozinho novo do professor, não é? Às vezes é na segunda que eu coloco, às vezes não. Eu tenho tentado colocar na segunda. Mas pode ser que, né, sai segunda de manhã, segunda tarde, à noite e tal. Você é avisado aí se você clicar no sininho no seu celular, ok? É isso aí. Vamos começar, pessoal? A afinação. Um dos erros mais frequentes, gente, é que o pessoal pega aí o afinador, né? É importante você comprar um afinador, cara. Você tem um afinador, ó aí, que afinador bacaninha, ó. Tá? Você tem o seu afinador aí, ou baixado, ou um app do celular, também tá valendo. Mas você tem que saber o seguinte, cara. Qual é a calibragem do meu afinador? Hoje, a calibragem universal é 440 Hz. O pessoal diverge um pouco a respeito de datas. A partir de quando que ficou 440 Hz? Há umas divergências aí, queridos. Mas o que você tem que saber é que hoje a calibragem mundial aí, tá? Usada é 440 Hz. Provavelmente aí as mídias, tá? Os play-alongs que você pega pra tocar, ele deveria ou vai estar em 440 Hz aparecendo aí na tela. Todo afinador que se prensa, ele vai ter ali pra você mudar a calibragem. Acontece muito isso no site. O aluno me manda um áudio, tá semitonado, tá esquisito. Eu falo, cara, tá semitonado. Como você afinou isso? Aí ele vai lá olhar, ah, realmente, professor, estava em 443 Hz. Estava em 40... E dá diferença a isso, como nós vamos ver agora isso. Em 1939, ali, em 1937... Eu deixei o saco aqui, que eu preciso das mãos livres pra mostrar pro seu afinador aqui, tá? Ó, em 1939, 37, ali começou o movimento em muitos países pra mudar o eixo de afinação, tá entendendo? Eles usavam em... Eles usavam em... Ah, meu Deus, 432 Hz. 432 Hz era o mais usado. 432 Hz. E por que que tem essa diferença aí, querido? Preste bem atenção. Entre uma nota e outra, há uma frequência. Existem 10 momentos de frequência aí. E era assim. Até antes de 1937, era usado isso daí, ó. Preste bem atenção. Entre o Dó e o Ré, tá? Entre o Dó e o Ré, existiam 10 posições, que em música é chamado de coma. Não corra isso, porque isso é muito interessante, ó. Não seja um ignorante como eu já fui um dia na minha vida, tá? Se você não entende isso aqui, veja um pedacinho que isso é interessante, ó. Então, entre uma nota e outra, entre o Dó e o Ré, existe em frequência 10 posições aí, tá? Então, ó, o Dó sustenido, ele ocupava essas 5, ela ficava na 5ª coma aqui, ó, tá? O Dó sustenido na 5ª coma, tá? E o Ré bemol ficava 5 comas aqui, ó, pra trás aqui, ó. Então, veja bem, não era a mesma coisa, um Dó sustenido e um Ré bemol. Tá entendendo? Porque havia diferença aqui, ó, entre essas duas comas. O que aconteceu? Dizem que foi Bá. Bá mudou o eixo de afinação deles, dos 432 Hz de afinação, porque faz um barulho aí, ó. Escuta aqui, ó, ó, na câmera 2 aqui, ó, isso, a câmera 2 aqui, certo? Dá pra ver, dá pra ver. Aqui, ó, por exemplo, olha só o barulho, ó, 440 Hz, ó, percebe, ó, a afinação ficando mais grave, ó, 421, ó, 432, ó, é uma afinação mais grave, ó, o som é mais grave. Percebe alguma diferença, ó? Vou subir pro 440 Hz, percebe que vai ficando mais agudo, ó, ó, ó. Percebeu? Isso faz toda a diferença. Então, o aluno coloca, por exemplo, não percebeu e afina assim, ó. Vai ficar errado, vai dar diferença isso aqui. Então, primeira coisa, você tem que conferir qual é a calibragem aí, tá bom? Volta aqui pra mim, câmera 1. Havia essa diferença aqui. O cara vai, ele compõe uma composição aí, né, compõe uma composição, ó, ai, maravilha. O compositor, então, como o bar, na sua composição, ele modulava de tom. Então, por exemplo, tava num tom, tava em dó maior e agora vai pra ré maior. Implicava em quê? Em ter que afinar, talvez, a orquestra novamente, por causa dessa diferença de coma aqui, ó. Quando joga-se pra 440 Hz, eles perdem esse coma do meio aqui, gente, unificando isso daqui. E aí, hoje, se a gente fala assim, olha, dó sustenido e ré bemol é a mesma coisa, seria por causa disso daí, gente. Porque, olha lá, ó, a coma fica paradinha aí no meio, aí, ó. Essa é a lógica da coisa. Aí você vai estudar mais aprofundado depois, senão o vídeo fica muito comprido. Mas, veja bem, essa palavra comas, por causa das comas de afinação. E isso faz diferença pelo que eu vou falar agora também, ó. Saca só isso aqui, ó. Coloquei o afinador, ó, embaixo da caixa de som. Olha só, olha só o que acontece aqui, ó. Vou soltar um turning. O que é isso? É a afinação, quando você compra um play along, ele vem afinado em 440 Hz, né? Mas aqui a nossa calibragem tá outra, ó. Olha só o que acontece, ó. Nós já vamos pro saco. Aguenta aí, ó. Percebe isso? Ele tá tocando lá, ó, mas não tá batendo, ó. Agora, vamos lá, 440 Hz. Vamos ver aqui, ó. Olha o que acontece agora, ó. Uma pergunta que você tem que fazer pra mim, professor. Por que que ficava aparecendo aquele D, né? Você sabe que D é Ré, né? Às vezes um A, que é o Lá. E às vezes aquele Ré lá. O que que é isso? Quando você tá tocando sax, acontece a mesma coisa, cara. O piano dá nota pura, cheia. Que é o Lá. O centro da afinação é lá. Mas conforme a nota vai morrendo, a frequência da nota Lá vai mudando. Ela não é mais 440, entendeu? Vai caindo ali, ó. E aí, o que acontece? Você viu que aparece um Ré? Por causa disso. A mesma coisa, você tá na frente do afinador com o teu saxofone. Você precisa entender isso. Você tá tocando ali o Lá. Lá afinado. Que no caso do sax alto é um Fá sustenido. Fá sustenido. E vai dar Lá no afinador, tá bom? Quando você vai tocar outras notas, é possível que esse ponteiro do afinador, você fica meio maluco. Porque cada nota dessa tem uma frequência diferente, gente. E você precisa entender isso, meu filho. É por isso que às vezes dá errado. Você afina só o Lá, não vai conferir uma nota mais alta. Ou então, afina uma nota mais alta, não confere o Lá. Nós precisamos passar por várias notas pra sentir a afinação do instrumento. Primeira coisa, gente. Posição aqui, ó. Dá boquilho, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô vendo, professor? Nesse saxofone aqui, como ele é feito em cima do Mark VI, a forma dele foi o Mark VI, daquele antigo lá, lembra? De poucos dígitos, né? Essa história toda. Então, aqui, ó. Lembra do saxofone do Eric Mariental, por exemplo? Você já viu onde fica a boquilha dele, ó? Praticamente, cara, no meio aqui, ó. Isso não é o normal. Geralmente, a boquilha entra e fica só um pedacinho, um terço pra fora aqui, ó. Você divide em três partes, uma dela fica descoberta. Mas, nesse saxofone aqui, se você comprar o Vermon Provence, saiba isso, ele foi feito em cima da furação e da ideia do Mark VI. E, por causa disso, olha aí como é que fica aqui, ó. Tá? Então, é importante dizer isso. É... Coloca aqui nessa outra câmera aqui, pra você ter uma ideia do que eu tô falando, ó. Olha o tanto de cortiça descoberta. Se eu não faço assim, não afina. Eu vou trazer um pouquinho pra trás agora aqui, ó. Ó. Tá? Esse é o ponto errado. O que que nós temos que fazer, ó? Primeira coisa, Eu sempre... Saques alto aqui, ó. Eu toco a escala primeiro, sem olhar pro afinador. Sem olhar pro afinador. Eu toco a escala, até chegar em Sol. Quando eu chego em Sol, eu volto pro Fá sustenido. Desse jeito assim, ó. Ó, ó. Não olhei pro afinador ainda. Eu faço isso primeiro. Pra quê? Pra sentir. Às vezes você tá pegando o sax muito relaxado. Se eu sopro uma nota só, e vou direto no Fá sustenido, Pode ser que eu tô apertando muito a boca, ou muito relaxado. E vai dar errado ali. Então se eu pego o sax, e já vou assim, ó. Talvez tá muito apertado, muito relaxado. Então eu preciso fazer o quê? Tocar um pouquinho. Tocar um pouquinho o sax. Se não tivesse o afinador, alguém poderia dizer, não, tá afinado. Porque, ó, escuta isso, ó. Desse jeito que está aparecendo a afinação pra você, é uma afinação baixa, ó. Tô sofrendo, ó. Baixa pra desafinada. Se a afinação ficar entre esses dois pininhos aqui, ó, que é o menos 20 e o mais 20, o ponteiro tá aqui no meio, ele está afinado. Essa diferença aí é normal, tá bom? Vai estar afinado. O que não pode é isso que tá acontecendo agora. Isso tá totalmente desafinado, ó. Se eu tocar qualquer coisa desse jeito, vai dar errado. Como que eu afino? Se o ponteiro tá nessa região, boquilha pra dentro. Por quê? Significa que está muito baixo a afinação. Se está baixo, eu quero subir, boquilha mais pra dentro. Vamos lá. Percebe que aqui, ó, subiu a afinação. Então, eu tenho que tirar um pouquinho a boquilha do lugar, ó. Isso é totalmente normal, até você achar o ponto. Você percebeu aí, ó, ele ficou no verdinho, né, tá afinado o sax agora. O lá, o lá dele, né, que é o fá sustenido no sax alto, tá afinadinho. Às vezes, dá uma diferença aí. Você viu que ele quis um pouquinho pra lá, pra cá e tal, mas ele tá centrado no lá. E por que essa diferença? Por causa dos lábios aqui, mais alto, mais forte que eu estou soprando, e isso dá variação nas frequências do saxofone. E aí, qual que é o ideal? O ideal é agora você tocar um pouquinho o sax, faz uma frase, para no fá sustenido, que é o lá, e olha pro afinador pra ver se continua afinado. Se não é você que mudou o lábio. Um erro fatal. O aluno fica parado na frente do afinador, e ele toca a nota e corrige no lábio. Ah, agora tá certinho. E aí sai tocando, tudo desafinado. Não, não. Você precisa estar tocando, igual agora, ó. Estou tocando uma coisa, ó. E aí você vai parar na nota fá sustenido e olha pro afinador pra ver se tá legal ainda. Chegamos na afinação. Você viu que bacana isso daí? Eu toco alguma coisa. Isso, quando você faz isso, professor? Sempre, toda vez que eu começo a tocar. E aí as marquinhas de caneta aí famosa. Agora, nesse momento, eu não poderia ainda fazer a marquinha de caneta. Por quê? Eu acabei de chegar, meu. O carro tava no ar-condicionado do carro, agora o ar tá no ar-condicionado do estúdio, ele não tá quente o suficiente ainda, e provavelmente vai mudar um pouquinho aqui, ó, a afinação ainda. Lembrando aqui, ó, olha só onde tá a boquilha nesse sax, cara, pra afinal. Vamos pôr aqui, ó. Isso. Olha só, meu. Tá entendendo? Olha aí, ó. Tá praticamente na metade, ó. É a regra? Não, não é a regra. A regra é o contrário. A regra... Hum, pena que meu outro instrumento não tá aqui agora. Você divide isso aqui em três, e a cortiça fica mais ou menos um terço aqui, ó, pra fora. Essa é a regra. Isso é o normal aí, tá? Provavelmente no seu sax vai ser assim. Mas não dá pra você pegar uma régua, dividir em três, faz três isquinhas e põe... Ah, tá afinado. Não, 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 não. Isso é só pra você ter uma base, uma ideia. O certo, coloca esse afinador 440 Hz, que é o mais usado. Olha, esses dias eu estava tocando aí, voltando às origens, lá atrás, lá, peguei um CD do Kennedy, que é a trilha sonora do filme Tudo por Amor. Trilha sonora do filme Tudo por Amor. Tá aparecendo aí pra você. E aí você vai tocar aquelas músicas lá, aquela... Aquilo lá, ele tá afinado, se eu não me engano, agora em 442 Hz. Ó, na Europa, até hoje, as orquestras sinfônicas usam 442 Hz. Isso é muito normal, por quê? Esse padrão aí, meio americanizado aí do 440 Hz, americanizado dos 440 Hz, cara, a Europa não adota, entendeu? As orquestras sinfônicas lá usam 400, hoje, 42 Hz. É muito normal. Você compra um afinador, às vezes, já aconteceu isso comigo, comprei um afinador, e ele vem lá calibradinho no 442 Hz. Aí você tem que modificar isso, tá entendendo? Então, primeiro, coloque em 440 Hz, que é o padrão aí pra nós, aí, maioria dos pay-alongs, nossa, vem tudo dos Estados Unidos, não é? 440 Hz. Põe lá. Toque sem a pressão de estar olhando pro afinador. E aí? Vai ficar com o sax aqui, ó, Vermão Provence, tá? Percebe que sax afinadíssimo, cara, afinadíssimo esse instrumento, tá? Então vai lá, Vermão Provence aí, professor, procura aí na sax shop, ou então vai lá, participa do sorteio, não deixa pra última hora que vai dançar, ok? É, aí vem lá, professor, comprei agora um boleto bancário, não caro, desculpa, faz quase dois meses que a promoção tava no ar, aí não dá mais tempo, ok? De concorrer. E feliz aquele que levar, porque é um baita de instrumento, um dos melhores que eu já toquei na minha vida, é o Vermão Provence. Saxofone avaliado em 9 mil reais, cara, e vale cada centavo dele. É, agora vamos lá, vou pegar aqui o sax soprano agora, vamos afinar ele, como é que é o sax soprano então? A diferença do soprano pro piano, lá no meu site, aula 34, lá eu explico tudo isso, como faz o transporte, por que que faz o transporte, mas a diferença do sax alto pro piano, porque o afinador, o afinador é feito conforme o padrão, que é o que? O piano, o piano é em dó maior, e ele capta ali dó maior, então, por isso quando você toca uma nota, ali aparece outra. aqui ó, você tem que tocar um si, pra lá aparecer o lá, si, lá, si, lá. A ideia é a mesma, subo de dó até dó, e aí eu volto pro si, porque si aqui, precisa ser um lá no afinador, ok? então ó, você percebe que soprano afinado, cara? Que soprano é esse? Esse é um sucesso de venda já ó, que é o Wing, tá? Saxofone super afinado, o que que eu gosto dele? Cara, ele não é aquele sax, meu, tem um sax no mercado aí, não é? Aqui, tenho ele também, gosto dele, mas pra você afinar ele, cara, você tem que colocar toda a boquilha quase dentro da cortiça, ó, olha só esse daqui ó, você tá vendo aí ó, olha aí que bacana, não precisa colocar tudo, e o que que muda nisso, professor? Muda o timbre, isso aí muda o grave dele, entendeu? Fica mais bonito, lógico, porque não tá aquele monte de sax enfiado dentro da, tá lá ó, você tá vendo ó, olha aí ó, olha a afinação, percebe cara, em cima, em cima, cara, guarda esse exemplo, pelo amor de Deus, então você toca uma escalinha, e aí você olha pro afinador, entendeu? De acordo com o que tá acontecendo ali, você corrige, tá de senor, a ideia é a mesma, só lá do grave, pode ser dó, ó, o que for, suuuu, até chegar no dó de novo, e aí eu desço uma nota, o Si, porque é o Si que nós vamos afinar aqui no 440 Hz, tá bom gente? Sem olhar, professor, que sax que é esse? Cara, esse é o Sax Wing, outro sucesso de vendas, é bom, o sax é muito bom, cara, ele foi feito a afuração dele, em cima do Selmer Super Action 1, não é uma cópia, não é uma réplica, não é nada disso, inclusive, cuidado com as réplicas, hein gente, tá? Ele foi idealizado, em cima desse saxofone aqui, o comprimento e tal, mais o que? Ajustado pra esse aqui, porque não é um Selmer, entendeu? E esse é o detalhe, o cara vai querer fazer uma réplica, lá no fundo do quintal, lá não sei de onde, lá do país, tá? Não vou falar, e aí o que acontece? Tá dando problema, cara, vem aluno no meu site, não afina de jeito nenhum sax, cuidado, tá bom? Será que tá afinado isso, gente? É um bata do instrumento, cara, a afinação dele, é em cima, tá? Professor, quero começar tocando sax pelo tenor, pode? Pode? Mas quem vai te dar aula, era legal ele ter um tenor também, pra você ouvir a referência do sax, tá? O som dele, tá entendendo? No meu site, eu acompanho os alunos com o tenor, estudamos o tenor juntos, pode começar pelo tenor, não tem problema nenhum, vou te passar a paleta certa, tudo certinho, e vai ser bacana. Olha o somzão, ó. Música E vai ser bacana. 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 Sem comentários, né? Sentiu aí? Cara, só que seu fone super afinanato tá gravando ainda, se não aperto lá e esquece de gravar na outra câmera aqui. Coloquei ela bem pertinho aqui. Bacana, não é? Uma última dica aqui pra você ficar sabendo, tudo que você tem que saber aí sobre afinação. Existem pessoas, queridos, que já tem o ouvido mais apurado, aí o que eles fazem? Pra ver se tá afinado, fazem intervalos de quinta, ou seja, entre uma nota e a outra, né? Cinco intervalos, cinco notas. Por exemplo, assim, ó. O que eu não posso deixar de falar pra você é o quê? O perigo de apertar ou não afrouxar os lábios. Quando vai abaixando ali pro grave, ele não alivia a embocadura. Não alivia a embocadura. Além do grave não sair, fica alto, cara, a afinação, tá? Professor, eu sou da escola erudita, lá abre a garganta, abre não sei o que, tá? Mas esses meus vídeos não é pra escola erudita, cara, tá? É pop, é outro esquema, tá bom? Então aqui, na escola pop, tá? Charlie Parker mexia lábio, tá bom? Charlie Parker. Você vai falar que o Charlie Parker tava errado? Não, não tava errado, ele era outro estilo, tá bom? Outro estilo. Então é isso aí. Ficou bravo, professor? Não é que tem às vezes uns retardados, escreve aí nos comentários umas bobeiras. Eu não discuto com ninguém, cara. Eu deleto tudo. Pronto. Você perdeu seu tempo de ficar discutindo comigo, porque você não prestou atenção. O quê? Que isso aqui é pra sacos o quê? Pop. Não é erudito isso aqui que eu tô falando. Então, por isso que eu falo de lábio, de DC lábio e tal, tá? Todos aí, ó. Eric Mariental faz isso. Mexe lábio. Kennedy mexe lábio. David Cosme mexe lábio. Quem mais? São as referências, ó. Né? Tudo cara ruim, não é? Tudo cara ruim. É... O Warren Hill. Cara ruim também, né? Não, não é que é ruim. Aqui é o quê? É outro estilo. Os caras estão em outra praia. Outra ideia, coisa, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Você desce aqui pro grave, se você não alivia o lábio, além das suas notas graves ficar alta no afinador, vai ficar alto no afinador, tá? Ele timbra esquisito e não afina, cara. Fica estranho. Nem sai às vezes. Então, ó. Não vou mexer o lábio, ó. Professor, acontece isso comigo. Eu vou tirar o meu grave, o meu ré, ele fica assim, oitavado. O que que é isso? Tá apertando o lábio, cara. Tá entendendo? Então, não é boquilha, não é paleta, não é ruim o seu sax. O problema é que você não tá aliviando aqui, ó. Aliviou, sai, ó. Não aliviou. Tá saindo o que? O agudo. Por que isso? Porque não tá aliviando o lábio. Aliviou o lábio, entra o grave, tá bom? E aí, o que que tem a ver isso? Com afinação. Nós estamos falando de afinação. Se você não faz isso, não vai afinar, cara. Não afina o seu grave. Não dá certo. E na região aguda? A mesma coisa. Você não pode apertar muito os lábios. É o contrário, né? Tem uma tensão que é anormal, é natural. Mas se você apertar demais, o seu ré, o ré pra cima, vai ficando tudo desafinado, tudo esquisito. E se você apertar muito o seu lábio, ele vai fugindo do encho de afinação. Desculpa, Paulo. Eu esqueci a palavra. Do encho de afinação, entendeu? Em alemão, centrum. Olha aí, ó. Então é isso aí, ó. Afinação cravada desses Vermon Paris, cara. Esse é o Vermon Paris, mas ele é o modelo o quê? Provence, porque era desplacado, entendeu? Liga de bronze, cara. Saxofone muito top, hein? Eles estão lançando o Magentus aí. Vou falar do Magentus mais pra frente. O que é o Magentus, cara? Eu falei, cara, ó meu, mas tá muito caro o Vermon Paris. Ele é caro, o Vermon Paris Provence. Ele é caro mesmo, cara. Nove mil reais. Mas é o acabamento dele, cara. É coisa fora do comum, tá? De bonito. Aí o que acontece? Pegaram, ó, dá pra ver daí, ó. Olha só o instrumento aqui, ó. Vou colocar ele aqui nessa câmera aqui, porque tá mais perto, ó. Né? Olha só o nível do negócio, ó. Olha isso, cara. Dá pra falar alguma coisa com um sax desse, cara? Não dá, né? É lindo demais, cara. Olha a cor desse instrumento, cara. Você conhece algum instrumento com essa cor? É muito lindo. Tá, e daí? Aí o que acontece? Eles fizeram outro sax agora, o Magentus. Ele não tem as três coisas aqui, as três argolas aqui, né? O luxo das três argolas. É uma só. Aqui, ó. Onde você põe o polegar no Magentus, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse meu aqui, ó. Ele é alongado. Do Magentus não tem isso. É o normal, né? O que é o normal. E aí, eles deixaram ele no bronze puro, sem esse acabamento aqui, tá? Que é lindíssimo esse acabamento. O Magentus, ele sai uma cor meio avermelhada. Por quê? Porque o bronze é avermelhado. E o Magentus caiu o preço, cara. Tá? Se você é meu aluno e falar com o Wellington lá, cara, eu sou aluno do Professor Lander e tal, ele vai te dar um desconto lá, tá bom? No Magentus, beleza? Conversamos lá, cara. Derruba o preço aí, cara. O vermon Provence tá meio salgado aí. Mas, professor, eu tenho condições. Eu recebi uma herança aí, não sei. Vendi, eu fiz um negócio. Juntei o dinheiro. Eu quero comprar o vermon Provence, cara. É um dos saxofones mais lindos, cara. Que eu já toquei, que eu já vi. E o saxofone afinadíssimo. Um timbre maravilhoso, tá? Lindíssimo. Professor, quero me dar esse presente. Vermon Provence. Professor, quero encarar, mas tá muito caro isso daí. Vermon, aliás, Magentus. Ele não vai chamar Vermon. Magentus. Já tá à venda lá, tá? É, tem cara bom aí usando ele. Dá uma pesquisada aí que você vai ver. Magentus. Aliviar a embocadura. Importante, tá? E vai subir. Não aperta muito, senão você também vai desafinar o sax, tá bom? Então, o ideal. Vou tocar aqui. Vamos finalizar o vídeo aqui, gente. Vou tocar então, professor. Toque normal. Toque como você sempre toca, ok? Não apertando muito a boca, nem relaxando. Não olhe. Ignore o afinador. Faz uma frase. Para na nota de afinação. No sax alto, é um fá sustenido. Grave. Tá? Aí depois você pode passar pelo agudo e tudo mais. Vai pelo grave. Por quê? Existem afinadores, cara. Quando você toca o agudo na cara dele, ele não segura direito a afinação. Ele fica meio louco, assim. Porque, né? O som do sax é mais alto e tal. O microfonezinho dele lá não dá conta. Tá bom? Então, vai pelo grave. Afina o grave. Afinei, professor. Aí você testa as outras notas e vê como é que tá ficando. Mesma coisa. Aí o tenor. Só que a nota de descanso para afinar do tenor, a nota de descanso do soprano para afinar, é o si. Não é o fácil, é o si. O si no sax soprano e no sax tenor, aparece então um lá no afinador. O Fá sustenido aqui, beleza? Vai aparecer o quê? Vai aparecer o lá no afinador. Queridos, você gostou? Cara, coloca isso em prática. Lembra de tocar um pouquinho antes de afinar. E as marquinhas. Professor, posso fazer a marquinha? Cara, você tá tocando no 10 um dia. Tocou, tocou, tocou uma meia hora e tal. O sax tá todo quente, todo babado, não é? Aí você vai lá, confere a afinação de novo. Cara, tá em cima. Aí o que você faz? Aí você pode fazer uma marquinha aqui sim. Pode. Pode fazer. Por quê? Ainda que você vai tocar num outro ambiente que tá mais frio. Eu aqueço, professor. Aquecer o sax, bacana. Ele vai chegar naquele ponto de afinação. Você pode começar a tocar, tá até meio desafinado o sax, tá? Baixa a afinação e tal. Mas, de repente, ele vai aquecendo o sax, vai aquecendo o tubo e tal. Ele chega no ponto que você colocou lá na marquinha. Você tá entendendo? Porque não pode o quê? Você acabou de ouvir essa aula, pega o sax, pom, vai lá, marca. Não. Você tem que tocar o sax, ele tem que tá quente. Aí, depois de uma, duas vezes que você tá tocando isso aí, você já achou um ponto ali mais ou menos. Você sabe mais ou menos onde é. Aí você faz a marquinha. Tá entendendo? Isso facilita, cara. Facilita. Você chega com pressa e tal. Você põe a boquilha ali. Você sabe que quando o sax estiver afinado, ali é o ponto de afinação dele. Beleza? Se você é assinante do meu site, você já deve ter passado por isso aí. Eu acompanho todos eles, cara. Professor, não tá afinando. Me manda o áudio, eu ouço. Né? Eles filmam, assim, do celular tocando. Eu falo, cara, coloca a boquilha mais para dentro, mais para fora. Isso aí não tem nada a ver se eu tô perto ou não do aluno. Não é? Exatamente. Por quê? Às vezes, acontece isso aí. Na minha boca tá afinado. Aí eu coloco o saxofone pro aluno tocar, fica semitonado. Por quê? Porque a boca dele é diferente da minha. Essa modificação de tamanho lá dentro, muda a afinação. É pouco, é. Mas é o suficiente pra ficar semitonado. Atenção pra isso aí, tá bom? Não pode ficar semitonado. Então, geralmente eu fazia isso. O cara tá tocando, eu falo, coloca mais para dentro. Mais para fora. A boquilha mais. Isso. Aí, chegou. Pronto. Pra ele tava certo, mas se eu pegar pra tocar o dele, fica semitonado. Por quê? Minha boca é diferente. Outro formato, outro tamanho, né? Minha boca é meio de pitbull, ó. Cara, tô emagrecendo, hein? Vou chegar lá na Expo Music pra dar um abraço pra você mais magrinho, hein? Vai ser um show, hein? Tem alguém que você tem que agradecer? Agradeça, beleza? Agradeça pessoas. Liga pra alguém e fala, ó. É isso aí. Deus gosta muito de gente que é grata, não é? Até Jesus falou isso uma vez. Ué, curei 10 leprosos. Só voltou um pra agradecer. E esse cara ainda é samaritano, ainda é um estrangeiro esse cara. Poxa vida. Seja grato, ó. A menina, né, chegou e tal, numa relojaleria, olhou um colar bonito assim de pérola, cara. Pérolas azuis, uma coisa raríssima, uma coisa muito rara lá. Uma pedra azul, coisa mais linda. E ela falou assim, eu quero esse colar aí. E o cara falou, é? Mas você tem dinheiro? Eu tenho. Colocou a mão assim, tirou do bolso assim, um lenço. Abriu o lenço, um monte de moeda, uns botão assim. Mas pra que você quer esse colar? Disse o homem lá da relojaleria. E ela falou assim, olha, eu quero esse colar pra dar pra minha irmã. Mas pra dar pra sua irmã? Como assim? Ela falou, é? Porque a minha irmã cuidou da gente, cara. Meus pais morreram quando a gente era criança. E ela cuidou da gente, continua cuidando. Ela não tem tempo pra ela, nada. E vai ser o aniversário dela. Eu quero dar esse colar porque combina com os olhos dela. O cara lá do balcão deu um nó na garganta dele e falou, tá bom. Pegou o dinheiro lá no lenço assim, deu pra ela. Passou uma hora mais ou menos, chegou a irmã. Totalmente preocupada, assim, descabelada. Falou, meu Deus, gente, eu trouxe aqui o colar. Pelo amor de Deus, me perdoa, tá? Não sei, minha irmã deve ter pego esse negócio aqui. Desculpa, a gente não tem como pagar isso, não. Ele falou, não, não, não. A sua irmã comprou isso daí. Ela falou, como assim comprou? Quanto que custa isso aqui? Ele falou, olha, eu não costumo discutir quantos meus clientes pagam nas joias. Isso é totalmente sigiloso, eu não posso te dizer. E a irmã dela falou assim, não, mas isso aqui deve custar muito dinheiro. E o cara falou, realmente custa muito dinheiro. Ela deu tudo o que ela tinha. Olha que coisa mais linda, hein? Olha, embargou a voz do professor. Porque, gente, cara, meu, esse dar tudo o que você tem, cara. Cara, às vezes a gente tá do lado da nossa mulher, dos nossos filhos, cara. Preocupado com o trabalho, preocupado com tanta coisa, meu. Aí você fala assim, não, mas eu tô tão ausente porque eu estou pensando no futuro dos meus filhos. Cara, mas eles não querem o seu futuro, cara. Eles querem o seu agora. Eles querem o seu presente. Você tá entendendo? É o agora, cara. Não adianta você correr atrás das coisas como você tá correndo. E você está perdendo o quê? O agora, o presente. É agora, cara, tá? Dá tudo. Entrega tudo, cara. Seu tempo, seu amor. Sabe? Aquela hora que você tá lá assistindo o jogo lá e seu filho tá lá no canto do sofá, assim, ó. Mexendo com alguma coisa, ó, essa carapuça não serve nem mim, não, cara, tá? Não serve, não. Desliga toda essa porcaria aí, cara, de Netflix, não sei o que você assiste, cara. Cara, dá atenção pra tua família, cara, ó. O tempo tá passando. Professor, por que você tá emocionado? Cara, quando eu enterrei meu pai, cara, eu tava na beirada do caixão dele. E eu chorei um pouquinho, mas eu chorei pela saudade que eu sentiria dele. Cara, tudo que eu pude fazer pro meu pai em vida, eu fiz, cara. Eu dei presente, eu ligava pra ele, eu conversava com ele, eu aconselhava ele. Exatamente, é, porque os pais é isso, né? Chega uma hora que você fala, pai, você já foi no médico? Pai, já falei que você tem que ir no médico, hein? Você sabe essas coisas? É, exatamente. Dá tudo, cara. Se dá por inteiro, cara, tá? Você é o melhor que você pode dar pra sua família. É você, cara, tá entendendo? Seja grato, demonstre gratidão, entregue tudo. Essa foi a nossa aula de afinação. Um abraço. Quero te encontrar lá na Expo Music, vai ser muito bacana. Sorteio desses saques, não deixa pra última hora. E por favor, ó, afine seus saques, cara. Vai afinar esses saques. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.